Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. Mas antes da análise eu queria pedir para você já deixar aquela curtida, se inscrever no canal, ativar as notificações e tudo mais galera. E eu também queria mostrar para vocês aqui a minha camisa que eu estou usando hoje. É a camisa do Arsenal. O Arsenal lá do Jardim Brasil, o time que eu joguei quando eu era moleque, queria mandar um abraço aqui a todos os meus amigos. O Galo, o Rignaldo, o Roberto, quem mais? O Índio, quem mais que jogou lá com a gente? O Nivaldo, o Igor, o... Quem mais, quem mais, quem mais? O Gustavo, o Gustavo também. Então gente, eu vou deixar um abraço para todos os seus. Eu esqueci de alguém e me perdoa, mas tá aí. O meu abraço está dado. Obrigado pela camisa galera. Realmente a camisa é show de bola e vão usar bastante também. E hoje galera, essa luva que eu vou mostrar para vocês é muito especial porque ela é do meu amigo gente. Do meu amigo Leonardo Biagini. Se você não segue ele ainda no YouTube, vai lá, coloca lá. Pro Goleiro é o canal dele. O cara tem um canal também bem legal, faz várias análises de luva. E ele lançou a sua própria marca, que é a 01RC. Uma... que são luvas inspiradas aqui ó, nas luvas do Rogério Senne. O Rogério Senne usou. E essa que eu vou mostrar para vocês aqui ó, é o modelo Mito. Super Mito gente. Por quê? Porque ela é inspirada na luva Super Dino. Famosa. Uma luva da E-Sport. Famosíssima. Eu vou deixar uma foto para vocês aqui ó. Dá uma olhadinha na Super Dino. E essa aqui é a Super Mito. Tá? Porque o Rogério Senne, ele usou essa Super Dino, né? Então, para homenagear o Leonardo, que é um São Paulino fanático, ele fez aqui ó, uma luva muito, muito parecida gente, com a Super Dino. E também não é só parecida, ela tem muita qualidade gente. É uma luva que tem uma construção muito bacana, muito bem feita. E utiliza aqui ó, um látex espetacular. É o Contact Grip. Um látex bastante famoso. Tem muito gripe. E é uma luva bem feita gente. Olha aqui, ela vem no corte negativo, exatamente como a Super Dino. Ela tem látex aqui ó, entre os dedos. Que é muito legal. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, o dorso dela. Olha só. Essa choque zone aqui ó, cheia de bolinhas também. Bem parecida com a U-Sport. Aqui a marca dele né, que ele colocou RC né, de Rogério Senne. 01. O número dele. Então, nós temos aqui um dorso também ó, em látex natural. A palma, como eu falei, em látex alemão. É Contact Grip. Temos uma munhequeira aqui de simples. Por exemplo, uma munhequeira simples, com uma área de personalização. Uma cinta simples. Uma munhequeira elástica, de excelente qualidade. A luva está muito bem construída galera. Achei bem legal. O tecido aqui ó, é um micromesh que está por baixo. O dedão não tem látex né, é apenas um micromesh. Achei bem diferente isso aqui. Ficou bem bonito. E é isso, essas são as características né. Temos também o Venote aqui ó, para ajudar. Agora eu vou vestir a luva e vamos ver como ela fica. Muito bem, estou aqui usando a Super Mito. Olha o barulhinho que ela faz. Aqui ó, no meu microfone. Isso. Fazer um pequeno teste de gripe. Olha só que maravilha. Segura bem fácil. Como eu falei, esse látex aqui é excelente. Tem ótima aderência e ótima durabilidade também. Olha como pega uma palma na outra. É gente, essa luva aqui então, eu já joguei com ela. Eu fiz um jogo, vou colocar até o vídeo aqui em cima se você quiser assistir. Tá aqui em cima. E gostei bastante, me passou bastante segurança. Joguei com ela até mesmo molhada no dia. E para mim está aprovado. O Leonardo Biagini acertou direitinho, fez um produto muito bom. Se você quiser comprar essa luva, eu não tenho a venda, mas o meu amigo Leonardo tem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a compra dela. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve também para não perder vídeo nenhum. Ativa as notificações. Beleza galera? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau.